Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse negócio... Esse negócio de notícia, você tem que tomar muito cuidado. Por que que eu tô falando? É o caso do Buda 9. Caceta, já mataram o Buda 9 umas 50 vezes esse ano. Toda hora, nego, mata o Buda 9. Toda hora. Na primeira vez, eu acreditei. Agora eu não acredito mais, cara. Você tem que mostrar ele lá no caixão ali, mortinho. Aí eu acredito. Porque tem muita notícia fake. Tem muita notícia fake nesse jogo. Então eu não posso, eu não boto tudo que aparece aqui, cara. Eu não boto. Sinceramente, eu tomo cuidado com isso. Exatamente pra proteger vocês. Exatamente pra proteger vocês. E quando eu erro, eu fico puto da vida, cara. Puto, me dá dor de barriga quando eu erro. Eu fico maluco quando eu dou uma notícia que é varada. Então, essas coisas... Ai, caiu um aviãozinho. Vamos devagar, vamos esperar. Olha, outro dia eu tava na rua. Aí, o Disque Israel atacou o Irã. Aí eu já soltei umas bobares sem querer no zap. Me arrependi depois. Então, eu tomo muito cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado. A gente não sabe que... Pessoal, nós estamos jogando um jogo que falta um monte de peça. Com toda a liberdade de informação, falta um monte de peça. A gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores. A gente não sabe. Tchau. Tchau.